Fala galera, beleza? No vídeo de hoje eu quero conversar com vocês aqui sobre dificuldade no aprendizado, seja para escrever, para falar ou para ler, porque muitas pessoas me perguntam por que eu demoro tanto tempo para ler um livro em inglês. Nesse vídeo aqui eu vou explicar o porquê e a possível causa disso. Antes de tudo, deixa o seu like aí para ajudar o canal, sua avaliação, ela é muito importante, beleza? Então bora lá, muita gente me pergunta por que eu demoro tanto tempo para ler um livro em inglês, que eu estou lendo esses livrinhos agora em inglês, geralmente eu demoro para ler. Eu vou explicar aqui o porquê e o que talvez eu tenha, que é a dislexia. Antes de tudo, o que eu vou comentar aqui, se algum de vocês tiverem alguma dificuldade parecida, comenta aqui embaixo que eu quero saber como é que é isso para vocês também, beleza? De forma bem resumida, a dislexia é um transtorno do aprendizado. Eu vou deixar dois vídeos aqui, linkado na descrição, se você quiser se aprofundar mais no assunto, você pode assistir lá, que é de uma psiquiatra e de uma outra mulher, que eu não lembro o que ela é, mas ela é da área também. De forma bem resumida, a dislexia é quando você tem dificuldade, seja para ler, para escrever ou para pronunciar as coisas, no seu idioma materno ou no estrangeiro. Comigo aconteceu em português e acontece bastante no inglês também, e é sobre isso que eu vou falar. Eu não tenho dislexia, eu não fui diagnosticado com isso, mas eu lembro que lá no ensino fundamental eu tinha grande dificuldade para conseguir ler as coisas no quadro ou até mesmo para escrever. Eu lembro que eu passei vários anos e em vez de... Sabe quando a gente copia a lição da lousa, em vez de eu pegar uma palavra inteira, ler lá, tipo, casa, e escrever casa no caderno, eu lia C, marcava o C, depois o A, o A, depois eu via o S, depois o S. Tipo, demorava para escrever uma palavra, eu quase falei Z aqui, mas eu sei que é com S. Tipo, esse é o lance da dislexia, às vezes você sabe, tipo, você tem dificuldade para conseguir juntar as palavras. Isso acontecia muito comigo lá na, sei lá, primeira, segunda, terceira série, tinha muita dificuldade. E aí uma professora sugeriu que eu poderia ter esse tipo de coisa. Talvez o Thiago tenha dislexia porque ele demora para ler, ele é meio atrasadinho para juntar as palavras. Eu tinha muito esse problema no ensino fundamental. E eu, tipo, depois fui crescendo, nunca mais vi o que era. Tipo, não tinha... as professoras não tinham instrução para identificar isso. E aí fui passando, beleza. E aí depois de grande eu fui perceber que talvez eu tenha ainda um traço disso. Não estou dizendo que eu tenha dislexia, mas algum traço, algum nível, sei lá, não fiz teste para saber. Mas em algum nível eu devo ter porque, como vocês sabem, eu estou lendo esses livrinhos aqui em inglês, que é Graded Readers, né? E tipo, eles são bem pequenininhos, são mais fáceis da gente entender e tal. E como... e eles são muito pequenos. Vira e mexe, vocês comentam lá no Instagram, até mesmo aqui nos vídeos, falam assim, Pô, isso demora muito para ler esses livrinhos. E sim, eu demoro bastante para ler qualquer coisa em inglês. Qualquer coisa em inglês não. Qualquer coisa mesmo, seja em português ou em inglês. Exemplo. E aí eu fui ler esse livro aqui, é bem grosso. É o Mundo de Sofia, tipo, tem mais de, sei lá, 500, 550 páginas. É muito grande. Tipo, a letra... Ó, tem dinheiro aqui. Dinheiro. Enfim. Tem... a letra aqui ainda, tipo, é bem pequenininha. Não sei se dá para vocês verem. É bem pequenininha. É um livro que, tipo, eu demorei muito. Tem mais muito tempo para ler. Uma pessoa normal, eu leria mais rápido do que eu. E aí o que vem acontecendo é o seguinte. Às vezes eu comento o que eu vou ler o tal livrinho. Aí a pessoa já manda daqui, tipo, 3 ou 4 dias. Ah, eu já li o livro. E eu estou na metade ainda. Eu estou lendo bem devagar. Então, isso é uma coisa minha. Que... Olha só o que acontecia. Antigamente eu me comparava muito aos outros. Tipo, assim... Pô, fulano está lendo tal livro em inglês. E já é um livro mais avançado que o meu. E ele lê mais rápido do que eu. Que estou num facinho aqui. Eu fazia esse tipo de comparação e ele não me fazia bem. E aí o que eu percebi? Eu tenho isso. É uma característica minha. Eu demoro mesmo para ler. Seja em inglês ou português. Porque... Se eu for só ler rápido, eu não vou absorver aquelas coisas. Eu não vou absorver principalmente em inglês, né? Eu não vou absorver o conteúdo, aprender as palavras. Então, eu leio mais devagar mesmo. E... E muita gente comentou isso para mim também já. Falando assim... Pô, tem livro que você recomenda que eu demoro muito para ler. E talvez isso seja uma característica sua. Não fique sentando se comparar igual eu fazia com as outras pessoas. Porque você vai se frustrar. Então, isso é uma característica minha. Eu demoro mesmo para ler. Estou lendo esse livrinho que eu falei. Que é o novo agora. Nível B2. Estou curtindo bastante ele. Vou fazer um vídeo. Como é que está sendo essa leitura. Porque eu não terminei ainda ele. Acho que estou em 10 ou 12%. Está sendo bem legal. Então, era isso que eu queria falar com vocês. Sobre esse meu lance. De demorar para ler as coisas. Seja em português ou em inglês. Eu demoro mesmo. Se eu for ler rápido, eu não vou entender. Não vou absorver as palavras. Então, por isso que eu curto ler esses livrinhos aqui. Tipo, de leitura facilitada. Que vai aumentando os níveis aos poucos. Porque, tipo, não vai ser uma coisa muito difícil para mim. Por isso que eu sugiro para vocês também lerem esses livrinhos assim. Que vai aumentando o nível gradualmente. Que eu acho muito bom. Então, basicamente é isso aí, galera. Eu queria comentar isso com vocês. Se vocês sentem alguma coisa parecida. Comenta aqui embaixo. Eu quero saber. Quero trocar essa experiência com vocês. Beleza? Curtiram o vídeo aqui. Não se esqueça de deixar o seu like. Sua avaliação. Ela é muito importante. Vamos continuar estudando inglês aí. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.